Eu tenho uma má notícia para vocês, a medicina está doente, mas tem uma boa notícia também, a gente pode curar ela. A arte do bem curar, a arte de curar, de ser médico, ela é apoiada numa pedra fundamental, na relação médico-paciente. Essa relação é uma relação muito delicada, onde eu tenho que me envolver espiritualmente de tal maneira que eu compreenda o sofrimento daquele indivíduo, que eu tenha compaixão, que eu tenha empatia, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um distanciamento tal que me permita ter um rigor técnico, ter um julgamento técnico e para que eu possa propor o melhor tratamento para aquele indivíduo. Esse equilíbrio está muito delicado e as relações humanas no nosso tempo estão todas mais superficiais e mais rasas. Então esse equilíbrio está sofrendo. Nos últimos dez anos eu estive na Amazônia mais de 25 vezes como cirurgião. Nessas viagens eu acompanhei muitos médicos que também foram lá diversas vezes. Quando a gente chegou lá, na nossa arrogância de elite branca, eu achei que eu ia levar alguma coisa para eles. Mas eu não vesti o índio. O índio me despegou. Quando eu estive lá, eu reencontrei um sentimento que eu nutria desde a infância, de me relacionar com alguém que precisava do que eu sabia fazer e de poder oferecer para aquela pessoa aquele envolvimento, aquele amor. Esse atendimento lá, ele extrapolava os guias de convênio, pedidos de exame, horários, honorários. Todos os médicos que vão com a gente e voltam de lá enlouquecidos. E a gente traz para São Paulo, a gente traz para a nossa prática diária que a simplificação que ocorre lá pode ser replicada aqui também. É óbvio que não é preciso ir para o meio da Amazônia para descobrir isso. Foi o caminho que eu encontrei para descobrir isso. Tem um estudo que mostra que no começo da faculdade de medicina, se você fizer uma lista de tópicos de objetivos dos alunos, os primeiros objetivos são altruísmo, fazer o bem. Desses mesmos alunos, no fim do curso de medicina, com a mesma pesquisa, os tópicos acima são sucesso, reconhecimento, cura. Alguma coisa a gente fez errado, que a gente pegou alguém que tinha um espírito brilhante, poético, e a gente entregou alguém técnico, que sabe muito a medicina, mas que não sabe nada de gente. A preocupação com a relação médico-paciente, com a medicina, ela remonta do passado. Na Grécia, que é o berço da medicina, onde está o pai da medicina, que é Hipócrates, não quer dizer que a medicina não era feita antes. Quando Adão engasgou com a maçã, a Eva desengasgou ele, e isso foi fazer uma via aérea pérvia. É o que a gente faz até hoje, no ponto ocorre a mesma coisa. Então, por que que a Grécia é considerada o berço da medicina, Hipócrates é o pai da medicina? Porque, pela primeira vez, ele deu um método, pode, formou a arte de curar numa coisa que pode ser ensinada, aprendida, reproduzida, replicada, e de tal maneira que o envolvimento dessas pessoas tinha uma lógica. Naquela ocasião também, foi desenvolvido, foi criado o juramento de Hipócrates, que até hoje é usado nas formaturas de medicina pelo mundo. Foi feito no século V a.C. Eu trouxe uma coisa, pessoal. São palavras meio complexas. Eu separei três palavras aqui. Em todas as casas que entrar, falou-ei apenas para benefício dos doentes, evitando todo o mal voluntário e a corrupção, especialmente a sedução das mulheres, dos homens, das crianças e dos servos. Por aquilo que vir ou ouvir respeitante a vida dos doentes, no exercício da minha profissão ou fora dela, e que não convenha que seja divulgado, guardarei silêncio como um segredo religioso. Se eu respeitar esse juramento e não o violar, serei digno de rosar de reputação entre os homens em todos os tempos. E se o transgredir ou violar, que me aconteça o contrário. Por que que já naquela época se preocupava com isso e ainda hoje a gente faz esse juramento? A gente faz juramento de coisas que a gente transgride. Porque tem quem transgrida. Porque a relação médico-paciente é imprescindível para a boa cura. Então, hoje, poucas coisas são regidas por julgamento de honra. E nesse caso, eu tenho honra de participar de uma profissão que é regida por um julgamento de honra. O conhecimento médico na Grécia, um indivíduo produzia ciência de tal maneira que o próximo poderia ir mais além. O que que aconteceu com isso? O conhecimento médico se proliferou de tal maneira que o indivíduo não é mais capaz de absorver todo esse conhecimento. Então, hoje, um paciente tem um time de médicos que cuida dele. Uma turma. E essa turma, cada um está cuidando um pedacinho. Com isso, a gente vai se especializando muito em curar a doença. E vai perdendo a cura do paciente. Tem uma teoria corrente que diz, ah, o exame pode falar pelo paciente. Não pode, não. Uma vez eu estava em uma aula na faculdade, uma aula de grupos pequenos com um professor. E eu brinquei com o professor assim, olha, esse paciente tem tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia, ultrassom. Eu vou pôr a mão na barriga deles para fazer encargo de consciência. Ah, eu tomei uma descompostura. O cara me chamou num campo, chamou a turma toda e falou assim, vamos ver a barriga do paciente. Ele olhou, mancha de tabaco no dedo do paciente, que denotava que ele estava fumando e dizendo que não fumava mais. Buraco do cinto dele mostrava que ele tinha emagrecido. Manchas na pele. Num idoso, você pode ver se ele está conseguindo cuidar da sua própria roupa. Um umbigo sujo pode falar muita coisa. Na hora que você está mexendo num paciente, você tem um momento de intimidade que de repente ele pode lembrar de alguma coisa que não te disse na consulta. E ele disse, se tudo isso não te convenceu, além disso, quando você está vendo o paciente, ele está expondo para você a área vulnerável. Ele está deixando você mexer nele. Nesse momento, você tem uma oportunidade de falar, não verbalmente para ele, que você tem cuidado com ele. Que você está mexendo nele porque você quer fazer o bem a ele. Que você está pedindo permissão para ele. Deixe eu cuidar de você. Essa relação, essa mágica, ela não é só bonita de se ouvir, mas ela é replicada em ciência. Crianças em UTI neonatal que são pegadas no colo e são atualizadas, melhoram mais rápido e tem a alta mais precocemente. Cada vez mais, aumenta o número de doenças funcionais no nosso meio. As doenças funcionais são a casa que a gente não sabe por que aparece. Não tem alteração no exame, não tem alteração no exame de sangue, não tem raio-x, não vê nada. São doenças que estão sintomas. E isso acontece, será que acontece porque a nossa sociedade está um pouco doente? Algum de vocês podia levantar a mão e falar assim, bom, muito interessante você falar da relação médico-paciente, mas se é uma relação médico-paciente, eu sou paciente, e ser paciente é ser passivo, para que você está falando isso para mim? Por que você não vai falar isso para um grupo de médicos? Porque, afinal, o ativo da relação são os médicos. Está na hora da gente parar de pensar que existem dois lados. que tem os médicos contra os doentes. Está na hora da gente parar de pensar que a gente é passivo, e é paciente, passivo, e a gente tem que pegar em nossas mãos e ser ativo no nosso processo de cura. E não é só em buscar a vida saudável, mas também em se envolver no seu processo de cura, nas decisões do seu processo de cura. Para se fazer isso, o primeiro ponto e mais importante é informação. Não adianta todo mundo falar do Dr. Google, que está na moda. Não está na moda. Quando eu era criança, tinha uns problemas desse tamanho na minha casa. Medicina e saúde. Tinha um livro, livro da saúde. Isso existia, sempre existiu. A diferença é que naquela ocasião, para você convencer alguém a publicar uma coisa, ter um editor, você tinha que ter conteúdo para falar. Hoje em dia, com o Google, você tem uma infinidade de informação, muitas delas muito boas e muito importantes, mas muitas delas muito ruins. E nós precisamos saber filtrar. A capacidade de gerar informação é maior que a capacidade de filtrar. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar na hora de ver as informações. Mas, primeiro, informação boa geralmente é assinada. Eu tenho um blog. No meu blog, somente 1,3% das pessoas entram no meu currículo para saber quem eu sou. Isso me dá uma chateação imensa. Porque as pessoas entram lá, ouvem o que eu tenho a dizer e não sabem quem eu sou eu, o que eu fiz, o que eu estudei e elas acreditam em mim por nada. Isso me deixa mal. Porque isso me coloca igual a outras pessoas que estão defendendo interesses pessoais de ganhar dinheiro ou de vender remédio ou outras coisas assim. Então, assinatura. Segunda coisa muito importante. Não acredite em coisas bombásticas, reveladoras. Olha, a medicina mudou. Agora os seus problemas terminaram. Geralmente, isso é besteira. Dificilmente um laboratório ou um cientista vai ter uma descoberta retumbante e imediata sem que a sociedade científica não esteja maturando isso faz tempo. As informações correm. Ninguém faz nada sozinho. Então, não tem uma coisa que descobriram hoje e amanhã está na internet e o meu médico ainda não conhece. Bobagem. Terceira. Se tiver uma coisa meio paranoica, tipo a indústria não tem interesse que você saiba disso. Isso é bobagem. Ninguém domina a informação. É dificilmente ter algum outro interesse expuso atrás. Então, essas coisas meio paranoicas eu não acredito muito. E por último, pega a informação, discute com o seu médico. Ele está lá para isso. Informação não é igual ao conhecimento. Informação é informação. Conhecimento é conhecimento. Pega a informação, participa ativamente da sua cura, mas discuta com o seu médico. Segunda coisa muito importante para ser ativo no seu processo de cura é perguntar, exigir, conhecer. Quando você fala com o seu médico, você tem o direito de saber para que serve aquele remédio. Você tem o direito de saber qual o risco daquela cirurgia. Não adianta você dizer, ah, é um hospital público, o cara não tem tempo de me atender. Eu trabalho há 20 anos no hospital. Eu sei que tem pouco tempo. Só que, eu não acho que isso vai mudar do dia para a noite, mas nós temos que ter a cultura do mudar. A cultura de exigir. Exigir não é chegar lá brigando com todo mundo no pronto-socorro. Não é isso. É vagarosamente saber exigir. Se posicionar. Com o tempo, nós vamos fazer com que os atendimentos sejam diferentes. Os médicos querem isso. Eles querem atender direito. Eles não querem atender 100 caras numa hora. Eles querem atender com calma. Uma vez, eu estava na Amazônia, na Venezuela, perto da Venezuela, na área montanhosa, na área anomânica. E nós tínhamos um paciente lá que tinha um câncer de pênis. Ele tinha um tumor no pênis. E não havia nenhum urologista com a gente. A gente trouxe ele para São Paulo para ser tratado aqui no Instituto do Câncer. São Paulo. E, depois de todos os exames, eu tive a oportunidade de acompanhar a consulta dele. Era um índio que não falava português. Um médico que, obviamente, não falava em anomânico. Tinha um tradutor que era o filho desse índio que falava muito pouco de português e comunicava muito mal. Ele estava, obviamente, assustado. E eu presenciei uma consulta que, para mim, daria uma cena de um filme. O índio olhou para o médico e fez assim. Hã? Ou hã? E o médico fez. Hã? E o índio fez. Hã? O que eu estou querendo dizer com isso é que, naquele momento, a mágica aconteceu. Aquele indivíduo, sem falar a língua, tendo uma cultura completamente diferente do outro, entregou a sua alma para aquele outro indivíduo que tinha todo o interesse de cuidar dele. Essa mágica que é a arte do beiturar. Então, não precisa de muita firula. Acontece. Nesse momento que nós falamos, eu tenho orgulho de pensar que tem médicos atendendo em pronto-socorros, em ambulatórios, em consultórios, e que estão anônimos, fazendo o... lutando a boa luta. Curando, atendendo. Então, nós médicos, podemos tentar encontrar mais humanidade no nosso tratamento, mais compaixão. E todos os pacientes procurarem ser ativos no seu processo de cura. Porque isso vai fazer com que haja uma conexão. E o mundo vai ser melhor e você vai ser mais bem tratado por causa disso. Obrigado. 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 Obrigado.